Trans Benedetti Transportes Trans Benedetti Transportes Deus está entre nós A maquiagem dela agora é poeira A patricia virou boa Trans Benedetti Transportes Olha você me enganou, você me iludiu Eu caí apaixonado e jogada aos seus pés Eu ficando com você e você Trans Benedetti Transportes Diz que eu sou seu passatempo, passatempo é porra Eu passo a mão, eu passo a língua, eu passo a boca Eu passo a mão, eu passo a língua, eu passo a boca Trans Benedetti Transportes Meleiro Santa Catarina Contato Whatsapp Quarenta e oito nove nove meia meia sete quatro dois três nove Apoio Calipos Sol Aparabarro Chuang Autopalanches Selênio Módulos Tarampes Trans Benedetti Transportes DJ Rodrigo Campos Festo Isso aí Isso aí Ela é Rafael Me conheceu na vaquejada derrubando boi Sabe que a roça é minha paixão Nunca foi um motivo pra afastar nós dois Só que agora você quer ser nação Trans Benedetti Transportes Parece que depois que acabou o amor Tá querendo tudo que o vaqueiro tem E tá pedindo o divórcio E a separação de bens Leve a casa, leve o carro Eu não quero nada não Eu só quero o meu cavalo E a chave do caminhão Leve a casa, leve o carro Eu não quero nada não Eu só quero o meu cavalo E a chave do caminhão Se me conheceu na vaquejada derrubando boi Já sabe que a roça é minha paixão Nunca foi um motivo pra afastar nós dois Só que agora você quer ser nação Parece que depois que acabou o amor Tá querendo tudo que o vaqueiro tem E tá pedindo o nosso Trans Benedetti Transportes Meleiro Santa Catarina Então leve a casa, leve o carro Eu não quero nada não Eu só quero o meu cavalo E a chave do caminhão E leve a casa, leve o carro Eu não quero nada não Eu só quero o meu cavalo E a chave do caminhão 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 Autofalantes, selene, módulos, tarampos Vai, 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 vaqueiro Valeu, boy! Vai, 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 vaqueiro Então leve a casa, leve o carro Eu não quero nada não Eu só quero o meu cavalo E o meu caminhão Rasga a sanfone O Padi, eu acho que ela volta Você acha o quê? Trans Benedetti Transportes Deus está entre nós Você tentou não me esquecer Tá parecendo eu Tá parecendo eu Lembrando a cara nesses amores De fim de semana amassando lençóis E na segunda-feira acorda Lembrando de nós Vai voltar pra mim Ah, vai, eu não dou certo com mais ninguém Você tá dando errado também Vai voltar pra mim Ah, vai, eu não tô bem Você também E você acha da gente voltar Apoio Galipos Solta para Barro Quebra da cara nesses amores De fim de semana amassando lençóis E na segunda-feira acorda Lembrando de nós Vai voltar pra mim Vai voltar pra mim Ah, vai, eu não tô certo com mais ninguém Você tá dando errado também Você tá dando errado também Vai voltar pra mim Ah, vai, eu não tô bem Você também E você acha da gente voltar Vai voltar pra mim Vai voltar pra mim Ah, vai, eu não tô bem Você também E você acha da gente voltar Ah, vai, eu não tô bem Eu não tô bem Você também E você acha da gente voltar Ah, vai, eu não tô bem Caragem pra andar de manhã Transbenetete Transportes O cabelo, o chanel Deu lugar com o chapéu É cheia de terra A unha gel O do de cabana Agora foi trocado Por um perfume Com cheiro de mato Ela que era cheia De não me toque Agora tá tocando gato A maquiagem dela Agora é poeira A patricinha virou boiadeira Largou o vinho pra tomar cerveja A patricinha virou boiadeira A maquiagem dela agora é poeira A patricinha virou boiadeira Largou o vinho pra tomar cerveja A patricinha virou boiadeira Transbenetete Transportes Meleiro Santa Catarina O cabelo, o chanel Deu lugar com o chapéu É cheia de terra A unha gel O do de cabana Agora foi trocado Por um perfume Com cheiro de mato Ela que era cheia De não me toque Agora tá tocando gato A maquiagem dela A maquiagem dela agora é poeira A patricinha virou boiadeira Largou o vinho pra tomar cerveja A patricinha virou boiadeira Transbenetete Transportes Contato Whatsapp Quarenta e oito Nove 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 Meia Meia Sete Quatro Dois Três Nove Tchau Tchau